Subiu para cinco o número de mortos dos protestos desta semana na Venezuela. O líder da oposição, Juan Guaidó, convocou novas manifestações para amanhã. As informações com a repórter Luciana Tadeu. Juan Guaidó pediu para os venezuelanos irem a unidades militares de todo o país. A ideia é entregar uma mensagem às forças armadas para que as tropas deixem de apoiar o governo de Nicolás Maduro. Guaidó também pediu a realização de atos pacíficos. O líder opositor ainda criticou a decisão do supremo venezuelano de processar Edgar Zambrano, vice-presidente da Assembleia Nacional, controlada pela oposição. Zambrano se juntou a Guaidó na rebelião de um grupo de militares contra Nicolás Maduro na última terça. Ontem, a justiça venezuelana já havia mandado prender o opositor Leopoldo Lopes por descumprimento da prisão domiciliar. Ele participou da ação e, horas depois, se refugiou na residência do embaixador da Espanha, em Caracas. Depois de Leopoldo Lopes conceder entrevista a jornalistas em frente à residência, o governo espanhol alertou que não vai permitir o uso do local como centro de ativismo político e reiterou que Lopes ainda não solicitou asilo. O grupo de Lima, formado por 14 países das Américas, reafirmou hoje, em uma reunião de emergência, o apoio à oposição venezuelana e instou as forças armadas a abandonar o governo de Maduro. O grupo ainda revelou que tentará abrir diálogo com Cuba, que apoia Maduro, para colocar fim à crise. Na Casa Branca, a situação também voltou a ser assunto. Donald Trump classificou como produtiva uma conversa por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Os russos são os maiores aliados do regime chavista, mas Trump disse que eles não querem se envolver na Venezuela. Luciana Tadeu, de Buenos Aires, para o Rede TV News. A situação da Venezuela é, neste momento, absolutamente indefinida. Pode acontecer tudo, inclusive nada.